Para tudo com esse lançamento. Gente, sério, a gente desenvolveu esse conjunto, assim, eu queria que ficasse exatamente desse jeito que ficou. A modelagem dele tá incrível, ele é no moletom mesmo. A blusa é mais quadrada, ó, meio muscle, super, super estilosa. E a calça com barguilha, olha, mais socialzinha, descendo reta, mais justinha, com bolso. Olha isso, tá muito chique, estiloso, fashion, moderno, ao mesmo tempo. Mas minha cara, impossível, né? Temos cores maravilhosas que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô simplesmente apaixonada por esse off que eu coloquei com mocassinha, inclusive. Achei que ficou muito incrível, tô muito feliz mesmo. Esqueci de mostrar atrás pra vocês como tá vestindo. Olha isso, gente, não marca absolutamente nada, porque é um moletom mais estruturado mesmo, né? Mais social. Eu tô muito encantada com esse conjunto. Vou mostrar pra vocês como ele tá fechando aqui na blusa, com um botãozinho dourado. Olha que lindo, gente. É uma proposta bem despojada chique, né? Tá incrível esse conjunto.